Olá pessoal, vocês viram que recentemente nós implantamos na Paróquia Espírito Santo um novo sistema de pagamento do dízimo, é o devolução com amor, para todos aqueles que querem pela internet fazer essa doação, essa devolução do dízimo, e preservamos também aqueles que preferem continuar com a sua carteirinha. O que nós precisamos agora, e aí eu já peço a ajuda de vocês, é de atualizar alguns dados de muitos de nós dizimistas. É isso mesmo, precisamos atualizar, então eu peço que você verifique, fazendo contato com a paróquia, por telefone, por e-mail, ou indo na secretaria, tanto você que está já fazendo a sua devolução usando a internet, e você também que está usando a sua carteirinha, que você verifique se os seus dados estão corretos. Isso é fundamental para a gente ter uma pastoral do dízimo, um serviço do dízimo, cada vez melhor, e que beneficie todos nós da Paróquia Espírito Santo. Então, atualize os seus dados, por favor. No sábado que vem, dia 27 de julho, nós teremos aqui, às 10 horas da manhã, a Missa da Saúde. Isso mesmo, se você tem alguém na sua casa, na sua família, ou vizinho, ou conhecido, que está doente, e que dá para você trazer nesta missa, eu peço que você faça essa caridade. Sábado que vem, 10 horas da manhã, Missa com os Enfermos. Nós chamamos de Missa da Saúde. E a noite, também no sábado que vem, dia 27, é a Missa das Famílias. Aquela missa em que a gente louva e agradece a Deus pelos casais que se casaram no mês de julho. E é o aniversário também da nossa cidade, nós vamos agradecer a Deus. Uma missa de ação de graças pelos casais, pelas famílias, e pela cidade de São José dos Campos. Conto com a presença de todos vocês. Lembro vocês que sábado que vem, dia 27, é aniversário de São José dos Campos, é feriado, e a nossa secretaria estará fechada. Ok? E que a sua semana seja muito abençoada por Deus. Tchau, gente! Tchau, gente!